E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Mumu, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FIFA 22, continuando aí com o Mumu FC, um início muito promissor de temporada aqui, pessoal, a gente começa muito bem, vamos seguir, então, vamos seguir, né, a gente vendeu o Hard, né, pessoal? Uma das mudanças aí do time, né, um jogador que foi muito importante, né, o líder de assistência na temporada passada, foi vendido, a gente vendeu pro Dusseldorf, aí, né, quase um milhão, deu pra alucar uma boa grana, é um jogador que não vai evoluir muito, entendeu? Então, eu acho que a gente se deu bem nesse trabalho aqui. A gente vem de duas partidas, né, do nosso novo time, né, do nosso início de temporada, eu tava contando, né, o número de contratações pra poder passar no próximo vídeo da série, né, do vídeo de início dessa nova temporada, e foram simplesmente 15 jogadores, cara, 15 jogadores que chegaram aí, né, que foram contratados, e são grandes jogadores aí que vão ajudar a equipe. Vamos enfrentar o Leighton Orange, que se eu não me engano, ano passado, terminou bem, apesar de não ter subido, terminou bem na temporada, a gente já tá naquele período, né, de jogos iniciais, enfrentar o Leighton Orange, depois de ter um outro time aqui, vamos com quem tiver bom, cara, porque o time tá jogando bem, essa nova tática aí, que não funcionou bem, alguns jogadores aí, né, a gente vê o Valakari já se destacando. Eu acho que no lugar do Castilho, aqui eu vou colocar o Bradshaw. Não tem problema em trocar alguns jogadores, em revisar alguns jogadores, né, por exemplo, o Ferran, zagueiro, não vai ter condição de jogar a partida, então a gente vai trocar pro outro zagueiro do time, que é o Conte, deixar o Ferran descansar. E é esse o nosso time, então, pessoal, Cardenas, um gol, o Beckstrom na lateral, com uma gol, o Conte e o Fiola, o Conte acho que tá estreando, o Blake, o Boldoani, o Carnes, o Valakrak no ataque, o Cherien e o Bradshaw aí jogando no time. É a nossa aqui pra enfrentar o Leighton Orange, a gente vai colocar o uniforme reserva. Nosso uniforme aí, em homenagem ao antigo Muma Ceará. Time da série de lives que a gente gravou aqui no canal. Mas pra falar em série de lives, repetir, a gente tem as lives aqui no canal, né, e peço, né, pra você clicar, acompanha, gosta, acompanha aí a série, tá gostando, se inscreva aí no canal, ajuda bastante aí, clica no gostei também, né, se você tá gostando, porque já pode preparar que esse vídeo vai ser outro vídeo incrível, e me siga nas redes sociais também, tá bom, pra ficar sabendo quando tem novidade, certo? Então, vamos lá, a gente vai jogar fora de casa, Conte o Leighton Orange. Eu tô motivadíssimo, pessoal, motivadíssimo, muito motivado. Cada jogo que passa aqui, cada dia que tá passando, eu tô cada vez mais animado em jogar, então, vamos pro jogo aí, vamos pra essa partida, aumentando o bom time do Leighton Orange. Vamos ver o que esperar deles aí, começando o jogo, deixa eu só ajustar aqui, não, aqui não, é aqui, começando o jogo. Vambora! Muma FC contra Leighton Orange. Tocou no meio, Bradshaw. Dribrou bem, vai levando. Calma. Ai, escapou, escapou bem. Faz o passo do meio. Xixi, hein, devolve nele. Só que tem aqui pra jogar, tocou no Boudouane, Boudouane também gira. Joga aqui no lateral, isso, vamos lá cruzar. Tantou cruzar o Fiola, tudo congestionado. Bate aí, já. Isso, rapidamente. Jogar era bem estranhado na velocidade. Bulei com ela ainda. Fez o passo da referência, a gente aí girou. Ai, tentou levar melhorando certo ali. Foi uma boa jogada. Ih, o zagueirão entregou. Xixi, Xixi, tocou ali. Eita, passei errado. É nossa agora. Vamos lá. Tentou ajeitar, não deu certo. Bradshaw tentou bater também, não encaixou. Eita, agora contra-ataque perigoso. James, tocou no meio da área pro Clay. Aí isso, tirou a opção. Ele bateu, Cardenas pegou. Na chegada perigosa, o Leiton Orange tentaram responder no contra-ataque. Mas aí o Cardenas tava esperto. Fez uma boa defesa. Mandando ela pra escanteio. Levantamento da bola alta, bola perigosa. Cabeçada. Vai por cima do gol. O Cardenas, cabeçada do Beckles. Muita gente em cima do zagueirão ali. E aí o Cardenas acompanhou a bola pra tiro de meta. Lançamento. Boa, ganhou bem. Ai, demorei. Lançamento aqui também de novo. Ganhou. E aí o Bodone deu um bom passe, hein? Viola. Abre no meio. Vira tudo. Serviu. Bate, meu filho. Nossa senhora, que pancada o Vigoro pegou. Pedrada. Opa. Vai, Malacari. Aqui, pancada, hein? Aqui é nossa. Passe aqui, bom. Estica. Ah, a bola foi desviada. Não dá pra chegar. O Leirão vigorúfico com ela. Opa, obrigado. O Bodone tocou no meio. Malacari tem a opção muito boa aqui. Pro Vextor. Ai, tem tua jogada. Caio reclamou, não foi nada. Blake. Recebeu o Valacari no meio. Vai buscar a tabela. Chega batendo o Valacari. E a jogada foi boa. Ela foi pra fora. Boa jogada. Bela jogada bem trabalhada. A Valacari encheu o pé. Vem que o Zagrante ficou o pé. Se a bola fosse no gola, pegava no pé do zagueiro. Mas isso aí, funcionou bem. Funcionou bem a jogada. O jogo tá bem aberto, bem franco, né? Mas sabe como é que é. Tudo pode acontecer nessa partida. Balançamento aqui. Bola pro Bogdani. Bodoani. Serve. Valacari. Tentou a jogada encaixou ali. Ai, maldito. Nossa senhora. Nossa senhora que jogada. Ai, corre. Só choca o cara lento. Vai. Recupera aí, meu filho. Calma. Meu cara chato. Clay. Tocou no meio. Mais uma vez no meio. Mais uma vez. Sai, goleiro. Pra fora. A bola foi. Que lance perigosíssimo no final da primeira etapa. É aquela história, né? A gente adianta a marcação. A gente se expõe um pouco. E esse Clay aplicou uma ótima jogada. Jogão 0x0 por enquanto. Mas tá bom. Pra segunda etapa. Vamos lá. Tô gostando de ver. Só acertar um pouquinho. Só o último passe ali que vai rolar. Opa. Tudo aberto aqui. Rolou bem. Braxton. Levantou no capricho. É só tocar pra dentro. Gol. Do Bum FC. Não sei quem fez, cara. Acho que foi o Castielo, né? O primeiro toque na bola dele. E o gol na bela jogada. Abriu o espaço. O Beckstrom cruzou como autêntico. Cruzou não, né? Passou a bola, né? Como autêntico lateral. Jogou na medida. Trabalha ali, ó. Só de fazer o movimento. E aí o artilheiro não perde, né? Castielo. Abre o placar. 1x0. Tá aí. Domenico Castielo. Primeiro gol dele aí. Foi importante. Pra colocar o UFC na frente. Entrou. E a substituição deu certo. O dedo da treinadora. É isso aí. 1x0. Nossa, ela lascou-se. Lascou-se. Vai, saiu. Ah, aí o gol. Falei, lascou-se. E o gol do Leitorent. A resposta dele. Eles empatam o jogo. A bola bem trabalhada ali no ataque. Escapou. Ai, aí o empate. Faltou cobertura. Não tinha como chegar, né? O cara foi muito rápido. Dá quase, quase. Foi por muito pouco. Quase não pegou ali o... O cara dança. E aí a mudança. Uma hora ele tinha tudo igual a um, cara. Jogo bom. Jogo bom até o momento, hein? Passe. Boa lá. A gente tinha o... Carnes. Rola no meio. Chega batendo. Eu fico... Ai, nossa, já tem muita gente. Já muita gente. Opa, tive errado. Cacheiro. Você viu, boa bola? Cruzou, meu filho. Tentou bater, não deu. Outra bola chegaram, mas não deu certo. Não saiu o gol. E agora o lance perigoso, hein? Lance perigoso. Young, Faber, turma. Tá impedido. Quase. Vai rolar a mudança. Vai lá, craque. Vai embora. Tá se entregando bastante na marcação, né? Mas tá meio pesado. Vou tentar com o Wanderweald. Pode aí tentar uma... Uma renovação no espírito aí da partida. Aí volta a lateral. Droga. Tocou. Tá sempre sobrando lateral aqui, né? Vamos lá, Bergson. Cruzamento. Outra boa bola! Outro golaço! Gol! Mas não valeu. O cruzamento foi absurdo. Nossa, tá impedido sim. Nossa senhora. Foi uma bela jogada, mas não valeu o gol. O jogo segue, então. Tudo igual a um. Quase. Jogou uma bola no fundo maravilhosa aqui pro James. Vejo que eu vou. Isso. Aí. Aí. Carnes. Isso, Carnes. Isso, Carnes. Lançamento. Vai brilhar, meu filho. Ah, já passou. Vai voltar pra você. Voltou pro Bogo do Ani. Girou. Tentou a jogar, ela foi desarmada. Aí é boa, a pirâmia. Opa, falou campeão. Blake deixou no chão. Carnes serviu. Bergson. Cruzamento foi curto agora. Na mão do goleirão. Vamos lá, de novo. Tem espaço. Serve no... Não. Tudo bem, valeu. Aqui é nosso. Aqui é nosso. O goleiro do Bodo Ani. Viu a passagem. E não jogaram. Acredito veio a ser. E o gol. E o gol do UFC. O lance foi cortado no meio. Mas ele entrou. Olha lá. Tá lá. Olha onde ele finalizou. Um gol incrível. Um lance cortado no meio. Mas... Cheche, hein? O francês, o craque. Faz o gol. Que pode ser o da vitória, hein? O que foi buscar, mano? No finalzinho. Tá lá. 2x1. Uma UFC. O jogo. E acabou. Acabou o jogo. A vitória. Com o gol no finalzinho. O Chechinho foi buscar. Uma batida incrível, pessoal. Belo jogo. Bela atuação do time. Bela entrega coletiva. Valeu. Vambora daqui. Vambora daqui do Leitoral. Com uma vitória. E 3 pontos. Uma bela atuação de novo, hein? Tá no nível realmente bem alto. A expectativa é muito boa pra esse ano. Muito boa mesmo, cara. Só um pequeno, cobrir as perguntas. Responder aqui as perguntas. O gol saiu no final. Claro que... Eu nem percebi que o jogo tava no final, cara. Tava tão focado... Em fazer o gol e continuar pressionando o adversário. Que o gol saiu, que nem pra perceber. E a finalização do Chechinho já mostra... Que ele é um jogador diferenciado, né? Muita gente entra ali na área, né? Isso tá dando muito certo, cara. Tá fazendo bem pra gente. Muita gente na área. Tá dificultando aí os adversários. Aí o gol dele, né? O gol da vitória. Cara, tinham dois marcadores e goleiro. E ele conseguiu fazer o gol. É muita precisão. Deixa eu ver as informações aqui. Os jogadores da base. Os jogadores da Dinamarca, né? Primeira resposta aqui. O patrinho dinamarquês com um de bola aqui. Pode ser muito bom, cara. Pode ficar até 71. A capacidade dele. Tem dois jogadores aqui dinamarquês. Vamos ver. Vamos ver os dois novos jogadores. Ó. Hans Molle. 60 de over com 15 anos. Esse Thiara aqui vai ser crack, hein? E ele é isso mesmo, cara. O Atubauer é até um meia. Deixa eu ver. É ótimo. Ele é um meia. Ele não é tanto de finalização, mas ele é muito bom de passe. Vamos continuar aqui. Tá aqui o Hans Molle. O passe. E o outro jogador que veio. 63 de over com 16 anos. Michael Madsen também. Esse cara. Uau. Olha os jogadores estão aparecendo. Deixa eu ver. É a mesma coisa, né? Um meia também. Pode treinar na meia. E para atacantes, eles estão muito baixo de finalização. Porque olha o passe. Olha a condução dos caras. O Michael Madsen já vai até subir. E o Molle, quando ele tiver idade, no que vem para subir também. Já vai estar no nível alto também. Ele ainda não vai ter condição de ser titular. Mas a gente vai trabalhar ele, cara. Ganhar essa vaga aqui no time. Talvez quando ele mudar de posição, talvez muda para o 68, 69, sei lá. Vamos para o próximo jogo. É o Steven Nietzsche. A gente não vai jogar esse jogo. Você me impressionou mesmo. Bom, vamos escalar o time reserva. Contra o... Reserva não, né? Poupar alguns jogadores contra o Steven Nietzsche. O Fiola. Entrega muito durante os jogos aí. Não vai ter condição de jogar. Devo deixar ele descansando. O Bexson também. Os dois laterais. É isso aí. O Chetien também vai ficar no banco. Vai entrar o Bradshaw. Botar o Nelson aqui. O Castelo também. Então joga o Nelson e o Bradshaw no ataque. E no lugar do Castelo... Deve ficar o Harrison Austin. Pronto. Vamos lá. Esse jogo a gente vai para a simulação, né? Vamos ver qual é que vai ser do time nesse jogo. Começar a ver. Tomara que o time na simulação também jogue bem, cara. O Steven Nietzsche é um bom time, né? Lembra que o jogo com o 3 a gente tomou um bye-wee? O jogo acabou um a um. Saímos perdendo e vamos buscar no finalzinho. O Bradshaw empatou. Não foi um bom resultado, mas tudo bem. Melhor que perder. O Bradshaw está evoluindo bem. Com 28 anos ele chegou no ápice, né? Está no ápice do desenvolvimento dele ali. Não tem muito mais o que fazer, não. O Bradshaw, o jogador que deve continuar aqui, mas deve sair depois. O próximo jogo é bom, hein? Vamos pegar o Porto Vale. O Bradshaw, um dos times com 100% de aproveitamento. Vamos lá. Vamos para essa partida. Só que já vi que o time meio mesclado aqui, né? O Carnes não vai jogar. Vem o Wander Maid. O Blake. Eu vou deixar o Dominga jogar esse jogo. Jogar o Buduan botar o Demences, né? E está faltando um outro jogador. Então vai entrar o... O Austin. Então o Lister é mais velho. Então entra o Austin, o time. No lugar do Valakari. O Capitão pode ser o Magono. Vou só botar uns caras no banco aqui. Porque se não, né? Precisa mexer depois. Na hora não vai ter quem mexer. Tem uma opção defensiva. Aqui já tem o Dubkopf. Também joga na zaga. O Maren aqui no meio. O Dyer também entra para o time. E no ataque. Fica o... O Nelson. O Nelson tem condição ainda de ficar pelo menos no banco. Então esse é o nosso time pessoal. Cardenas, Bedson, Magoan, Errand, Ferran e Fiola. Parece... Acho que eu... Acho assim. Dominguez, Van der Veel, Demences, Harrison Austin. O ataque tem o Chechen e o Castelo. Esse é o nosso time. Talvez assim é melhor. Esse é o nosso time então. Para enfrentar um dos times que está com 100% de aproveitamento. Porto Veel. É isso aí. Vamos ver qual é que é a deles. Estão jogando bonitinho, hein? Tá da hora, hein? Tá da hora. Vamos lá. Vamos sentir o nível do nosso elenco. Hoje a gente vai ter uma boa noção aí do nível da nossa... Do que o nosso time é capaz de produzir. Mais um jogo fora de casa, né? A gente vai ter jogado dois jogos fora de casa aí nesse jogo. Nesse período aqui. Vamos lá. Então, pessoal, começando mais um jogo. O Porto Veio contra o UFC. Dominguez. Uma bola para o Chechen. Estica. Ai, a bola escapou. Mas é isso aí. Ué, esperamos bem. Vai jogar a referência. Castelo. Ai, o zagueirão foi bem de marco. Porque tinha um dois para marcar e conseguir. Ele foi na bola. Se ele vai em qualquer um dos dois jogadores, a jogada funcionar, porque a gente não dibriou bem. Fiola. Pro Demensis. Demensis pela passagem aqui. Tentativa ali. E aí, escanteio. Vamos lá. Vamos ver como é que é a cobrança desse canteio aqui nesse time agora. Cruzamento é bom. A bola foi curta na primeira trave. Bate pro filho. Tem espaço. Isso. Tá bom. Isso aí, Harrison. Só não dominou bonito, mas... Por isso que a bola acabou saindo ruim. Bateu com a bola pingando. Se bate com a bola no chão. Tinha endereço. E a lamentação do Harrison Washington. Boa, Mago. Wanderwalt. Jogou no contra-ataque. Kim Demensis. Bota na frente. Levou a melhor. Cruzou. Ai, o zagueirão de bicicleta cortou. Vamos lá ganhar. Ai, droga. Perdendo. E aí, passe pro Colom. Contra-ataque perigosíssimo. Banning. Opa, obrigado. Não, mano. Cheitinho agora devolveu no Harrison Washington. Virou. Fez o passe. Rolou. Chega batendo. Ah, bateu. Não bateu bem o Fiola. Boa jogada. O time tá muito rápido. A jogada... Olha, Arnitz deu ver se no meio... Nossa, agora aqui. Se eu devolvesse no meio pra ele, era só fazer o gol. Me empolguei com a gente finalizar. Marca Walker. Vamos entrar na área. Jogou no meio. Walker tentou bater. Bola perigosa. Cardenas. Foi uma boa defesa. Mandou pra escanteio. De novo eu dominei a batida do Walker. Ela tinha endereço, hein? Bela defesa do Cardenas. Isso aí. Ela tinha endereço. Levantamento na área. Bola perigosa. Mandel subiu. Sai. Boa, tá bom bem. Falta... Tentativa da Hunt vai tomar cartão ali amarelo. O James Wilson. Tem uma tentativa de saída pro contra-ataque ali, ó. Aí não tem do que reclamar. Abertura pro Fiola. Fiola jogou no fundo. Demencio. Chega alguém. Isso. Tentou a devolução no cachorro. Nossa senhora, tu me afinta. Mano, lascou. Wilson. Tentou o cruzamento. Gol. Ai, errei a marcação, mano. Bote errado. E o gol do Porto veio. Eles abrem o placar no contra-ataque. Um erro de jogado, um erro de bote. Gol do capitão dos caras, que é o Benning. 1 a 0. Vamos lá. Tem muito jogo ainda, né? Vamos buscar esse empate aí. Calma. Mais um contra-ataque. Ah, não acredito. Fica na... Fica no meio. Calma. Valeu, pegou. Pegou de novo. Acabou o primeiro tempo. É, mano. Os caras estão jogando por uma bola, né? Estão jogando na escapada. Vai levar a melhor na primeira. A segunda foi a mesma coisa. Mas vamos lá. Estamos jogando bem. Estamos jogando bem, pessoal. Eles fazem a substituição ali. Vamos continuar buscando a vitória. Jogou. Passou um monte de gente. Bola um Harrison-Osh. Abre gol. A bola sobrou depois e ficou com o goleirão. Colovando. Colovando. Perder mais chances. Ô, Perroto. Castelo. Bate. Ah, droga. Marcação. Colovando. Tocou. Marquei errado. Marquei errado. O cara marcou um golaço. E o gol do Forte vem ao segundo gol deles. Pete. No erro de execução ofensiva. Ninguém do gol, Farnes. Ah, de novo. Errei a marcação. É caixa. Então, pete. E aí vai embora. Mudança, né? Vai embora o nosso. Tocante entre o Nelson. E aí vai embora o nosso. Marquei outro. Ah, não entendeu a jogada. E aí, tá, mano. Mais uma vez, não. Três vezes não posso errar, não. Ah, com o Wilson. E o terceiro gol. Rune amplia. Três a zero. E aí o jogo acaba, pessoal. Acabou quatro. Tomou mais um ainda. Acabou quatro a zero. Que pancada. Que choque de realidade. Mas foram gols bestas que a gente tomou, cara. Por que que pareça? A gente vacilou demais. Não pode vacilar tanto assim, não, mano. Ai, ai. Bom, vamos mais um, né? Vamos mais um. Copa da Liga contra o MK Donos. Contra o... Miltys Queens, né? Acho que é assim que fala. Será que ele é da Liga 1? Milton Queens, né? Eles estão lá embaixo. É um jogo que dá para a gente ganhar. Vamos lá. Copa da Liga, Carabao Cup. Vamos mudar de novo o time. Vai trocar a defesa, né? Conte entra na zaga. Conte evoluiu bem, viu? Viola também descansa. Joga o Belo. O Bergson também sai e entra o Cordeiro. E... Bota os outros dois laterais aqui. Na reserva. Deixar o Ferreira na reserva. E... O lugar do Van Der Veid. O... Lister. Pronto. O nosso time vai de Cardenas, Cordeiro, Magoan, Conte e o Belo. Carnes, Boudouane, Valacarne, Chechen e Castelo. É, nosso time, hein? Vamos mudar o uniforme. Vamos enfrentar o Mewtwo kills... Don... É... Don... Vamos lá. Tentar melhorar. Tentar consertar, né? Tentar esquecer. Amar atuação aí. Vamos mudar a ficha que agora é Copa, né? Copa é aquele... Aquela coisa, né? É aquela coisa, aquela coisa de vencer, né? E... Se perder, já era. Se ganhar, tá dentro. Se empatar aqui... Penalidade. Boa. Boa. Droga. A Nini tá marcando no meio. A abertura pro Watson. Boa. Boa bola aqui. Belo passe. Só jogar aqui. Acho de volta. Não. Eita, mano. O cara é muito rápido, Elisa. Botou na frente. Mas aqui a gente tá na bola. Bateu tranquila. Vai sobrar ali para... O goleirão Cardenas. Quem até sofreu a falta. Bodeiro. Ai. Tabela... Tabela ali. Jogou muito na frente. Tranquilo pro Cardenas. Não. vamos lá agora a chance, tem espaço tô com o meio, buscou a tabela, Valakari, só servir, só bater, tem que ter batido de primeira, Fischer pegou bola no fundo pro Harvey Bela, minha bola chegou Valakari deu um belo passe pro Bodoani, Bodoani leva na frente, cruzamento pra disputar de cabeça, perdeu Bela, Belo, Bela que foi bem, Blake tentou o passe, bateu, pegou na zaga, contra-ataque agora dele de novo Watson, voltou na frente, e aí Watson tocou no meio, Elisa voltou no Watson, voltou no Elisa, Bela, marca meio Bela, hein bom jogador lateral ali vem cruzamento, bola na área, vem curta O'Reilly outro passe, não reclama não, não tô em pegamento não isso droga, não consegui evitar saída finalzinho no primeiro tempo, vamos ver se cantei aqui agora vamos lá, bola na área, a cabeçada do O'Reilly, ela passou perto e acabou a primeira etapa 0x0 jogo intenso muito rápido como o nosso time gosta, mas pouquíssimos espaços, viu vamos ver vamos lá na segunda etapa começando o segundo tempo Elisa Twin voltou ali devolveu aqui a nossa Vamos lá, vai ter espaço Belo Valacari Tocou no meio Vai levar lá, meu filho Ah, droga, não consegui Ajeitar o corpo para bater Marcação Isso, agora o contra-ataque Droga É isso aí Não, nossa senhora Não dominou, a bola escapou A finalização e a defesa E a mudança também, né, vai embora O Cordeiro para dar uma calling Vamos ver como é que fica o time Uma calling que também é mais zagueiro Não é um zagueiro defensivo, mas Lateral defensivo, vai jogar Lateral defensivo, né, mas vai dar conta Aqui do recado, eu acho Boa, cortou bem Isso Como o cara achou esse cara Aí Ai Mas deixa eu sair não Bordoane, tô com Valacari Ainda ele Tem que ter um passe Não encaixou Boa ponte Blake Bordoane Bordoane, tocou Valacari Deu passe Só ajeitar Só bater Ah, não acredito que o Carnes perdeu A melhor chance da partida Ele jogou para fora Puxa vida Um jogo difícil Um desse Ai, vai rolar a mudança Vai embora O Johnson Para entrar Do Brown É a mudança Aí no time visitante E aqui pessoal Vamos tentar um negócio diferente Vai sair no chate aí Para entrar Do Lister Vai jogar com segundo atacante Então é uma boa chegada Lister Vamos ver se ele consegue render aí Vai Lister Belo passe Cruzamento é bom Veio a cabeçada Cabeçada era boa Cortou a defesa Isso Ganhou bem Ajeitou Blake A bola não passou Opa, aqui a nossa bola de novo Valacari jogou Serviu Devolveu no meio Para o Valacari Tentou bater Não deu certo Vai acompanhar lá Pedido Blake Blake Lister Toca um lateral Isso Cruza Ai Droga, mano Mas valeu Fischer pegou Boa Belo passe Na referência Cachelo Nossa senhora Ai, mano Que pancada Que isso Vai ser a primeira falta Que a gente vai ter chance Ali Uma pancada Zack Zack Jules Aí O Cachelo Vai até sair Depois dessa Nossa senhora Vai entrar outro Bradshaw Que pancada Em cima Do nosso artilheiro Oportunidade Boa Para a falta Aqui Primeira Cubrude de falta No jogo Que a gente vai ter Deixa o Lister Bater Bateu Ela caiu Mas Não teve Muito impacto Não Valeu Lançamento Obrigado Vamos lá Pai Lister Acerta o passe Percebe Ah O zagueirão O cara Sem querer Perum Por favor De ser mais lento Ele consegue Estar na linha De passe Recompõe Vamos lá Ah não Vacilei Toque no meio Outro passe Em lisa Isso não tem pra onde ir Tem que ir Usamento Perigosa Onde cortou Escora Dá tempo ainda Não dá tempo Final de jogo 0 a 0 Partida disputada Jogo tenso E acho que a gente vai para os plenos E aí Ah peraí Preciso mudar A forma de bater Não bater Errado Vamos lá Vamos lá Aqui Vai abrir É o nosso Credo Lister Na trave Nossa senhora Vamos lá Primeira cobrança Pra fora Nossa Eu botei a cabeça Na trave É isso aí Pra fora Vamos lá Bolduani Bateu bem Colocou o goleiro Vamos ver Chegando a cobrança Pegou Tá lá Cardenas É mano Isso aí Vamos ver Ah Mas bem Pegou O Brett Bateu O Fischer Defendeu Elisa O 10 Pra fora Vamos lá Valakari Você é craque Você vai um pouquinho Mais aqui assim Porque você é craque Tá aí Vai lá craque Isso aí E acabou Ah não Deu só um negócio aqui Desculpa pessoal Deu um aviso Aqui no computador O Lato Último pênalti É a última chance Eles tem que fazer Pra ter chance Eles tem que fazer pra ter chance Vamos lá Cardenas Gingô Ah Eu escolhi o canto errado A bola foi devagarzinho E agora Tá nos pés dele E agora tá nos pés dele Não sei quem Parece bater bem Penal Bateu 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 E acabou Carnes Ele bate bem Meu melhor jogador do time Acabou Final de jogo Vitória E classificação Mais uma vez O UFC Avança Pra próxima fase Bela Combrando carne Sem chance Pro goleirão Na costura da rede Comando o figurino Tá aí ó Vitória Do UFC Merecido Eu acho O jogo foi equilibrado Talamente Mas Acho que Pelo que a gente criou Talvez a gente mereceu Um pouquinho mais Então por isso Que a gente passou aí Nos pênaltis Mais uma fase Superada da Copa da Liga Eu tenho tempo Para algumas perguntas É isso aí O objetivo hoje Era para os pênaltis Os caras Tendo que era para levar Para os pênaltis Já atacou a roda Mas tá bom O importante é vencer O importante é que a gente ganhou Três pontinhos E em busca De evolução O Anderwald ficou chateado Por não ter ficado no banco Mas faz parte Bom pessoal Então é isso Por enquanto Essas são aí Os episódios São os jogos de hoje A gente jogou bem Foi bem Tomou um choque de realidade Uma derrota pesada Mas vamos continuar evoluindo Vamos continuar buscando O melhor E eu espero O apoio sempre de vocês Tamo junto Se você gostou Não se esqueça De clicar no gostei Se inscrever E continuar Compartilhando o vídeo E me seguindo Nas redes sociais Tá bom Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau